Olá, pessoal! Como de hábito, todo sábado eu tento fazer um programa aqui na minha biblioteca, tá? Eu gosto de falar de livros, eu acho importante e eu acho que ler é fundamental, tá? E a leitura faz parte da minha vida. Assim como arte marcial, jornalismo, essas coisas que eu gosto, a leitura também faz parte da minha vida, tá? Então, eu tô sempre lendo. Agora, eu tô lendo dois livros. Eu tô lendo aquele dos anões, né? Daquela família de anões que eles foram pegos pelo Mengele, né? No nazismo. Eu tô lendo aquele livro e tô lendo um outro livro de romance jornalístico, tá? Eu tô lendo um outro livro também que é da autora, da mesma autora que escreveu aquele livro, Os Livreiros de Cabu, tá? O Livreiro de Cabu. Então, eu tô aqui na minha biblioteca, já fiz minha esteira, gente. Tô sim, tô bem, já tomei banho, né? Já cansei bastante na esteira. Agora, eu vou poder fazer também uns outros exercícios, porque eu comprei um negócio pra fazer, assim, abdominal, fortalecer perna, braço, tá? Porque a esteira, ela fortalece perna, né? Mas o braço não fortalece. Então, agora eu comprei um negócio, um aparelho que eu vou fazer, tá? Pra fortalecer o braço também. Então, eu tô na batalha, tá? Tô na batalha, eu fiz esteira, só que eu tomei sorvete, tá? Então, assim, tudo que eu fiz na esteira foi por água abaixo, tá? Porque eu tomei sorvete, então, paciência. Mas, pelo menos, eu tô fazendo a esteira religiosamente, todo dia, 60 minutos, eu faço na esteira. E, sim, consegui. Eu não furei nenhum dia, tá? Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu tô aqui na minha biblioteca, né? Tá? Já fiz a esteira, agora eu tô descansando. Aí, eu vou ter que fazer uns trabalhos também, eu tenho que fazer uns serviços. Olha, hoje eu vou falar de um livro especial, tá? Eu vou falar de um livro que eu li há muito tempo, eu assisti a este filme várias vezes, porque este livro, então, é do Stephen King, tá? O Iluminado, tá? Este livro aqui, ó. O Iluminado. É bem antigo, tá? Eu tenho este livro há muitos anos, eu já li várias vezes este livro, O Iluminado, e o filme, O Iluminado, foi baseado neste livro, tá? Do Stephen King. Inclusive, teve muita polêmica, né? O Stephen King, ele reclamou, né? Quando foi feito o filme, que foi baseado nesse livro, né? O Iluminado, ele, o Stephen King achou ruim, né? Porque o cara que fez o filme, eu não me lembro mais quem é o, quem é a pessoa, quem é o diretor do filme O Iluminado, né? Ele reclamou porque o cara fez algumas adaptações e ele não gostou das adaptações, tá? Então, foi um filme, assim, bem complicado. O Stephen King reclamou, né? Teve umas polêmicas, tá? Aquele, bom, gente, é uma coisa, tem uma coisa, uma curiosidade desse livro e do filme, tá? Aquele hotel, ele existe, tá? Ele existe mesmo, é verdadeiro aquele hotel. Eu não sei se vocês sabem da história, né? O Stephen King, ele saiu de férias com a mulher dele, tá? Ele tirou férias e aí ele pegou, resolveu ir naquele hotel. Ele ficou dias e dias lá naquele hotel, né? Então, aí, ele acho que começou a andar pelo hotel, porque é um hotel grande, muito antigo. E ele, aí, foi ali que nasceu a ideia do livro O Iluminado, tá? Porque, claro, é tudo ficção, né? Não aconteceu aquilo, não é? Aquilo, a história do Iluminado não é real, não aconteceu no hotel. Mas o hotel existe mesmo e o Stephen King ficou hospedado nesse hotel e lá ele teve ideia, ele ficou lá escrevendo a história, né? O Iluminado. Pra quem não sabe, gente, O Iluminado é um filme muito bacana e é um livro bacana. O livro é bem diferente do filme, tá? O livro, ele é mais... Não é que é bem diferente, mas o livro, ele é mais profundo, tá? Do que o filme. Quando você lê o livro, você sente uma diferença, tá? De quando você assiste o filme. É parecido, é igual, mas assim, não é tão profundo, né? O livro é mais profundo, tá? Então, é a história de um cara, tá? Que ele tá procurando emprego, ele é casado, tem uma mulher, né? A esposa e o filho pequeno. Ele tem um filho pequeno e o filho dele tem paranormalidade, tá? Ele vê, né? Pessoas mortas e tal, tá? Ele fala com pessoas invisíveis e tal, né? Então, esse cara, esse cara já tinha sido mandado várias vezes embora do trabalho porque ele é alcoólatra, né? Ele tem problema de alcoolismo. Isso fica muito claro no livro, tá? No filme isso não foi muito explorado, mas no livro fica bem claro, tá? Que ele tinha problemas, né? Com alcoolismo e ele não parava emprego nenhum, tá? Aí é inverno, né? Fora de temporada de turismo. E aí ele consegue esse emprego, tá? Chamam ele pra fazer uma entrevista lá, ele vai pro hotel e ele consegue o emprego. E aí vai ser um desafio pra ele, porque ele vai ter que ficar nesse hotel com a família sozinho, só os dois, só os três. E o hotel fica todo fechado, né? Porque é fora de temporada, tá? E aí vão acontecendo muitas coisas, tá, no hotel? Muitas coisas, tem várias histórias de pessoas que morreram lá dentro, né? E ele começa a ficar maluco, ele enlouquece, né? O cara enlouquece no final, tá? Ele enlouquece e ele acaba morrendo, ele fica lá. A mulher consegue fugir e o filho também, tá? Mas é um filme muito interessante. Todas as vezes eu adoro O Iluminado. É um dos filmes que eu mais gosto. Eu já li esse livro várias vezes, né? Eu sempre gostei muito do Stephen King. O Edgar Allan Poe é o meu preferido, tá? Mas o Stephen King tá em segundo lugar. Eu li já esse, li O Cemitério, O Cemitério Maldito. Então, já li vários livros do Stephen King, tá? Eu gosto dele, acho bem interessante, né? A maneira com que ele coloca os personagens, a parte psicológica dos personagens. Eu gosto bastante. E esse, mas O Iluminado é o meu preferido, tá? Então, é muito interessante aquela cena, né? Das duas meninas gêmeas, né? Que morreram no hotel. Inclusive foram assassinadas pelo pai. Então, assim, tem umas coisas muito, assim, muito fortes, né? No filme O Iluminado. E no livro também. Quando você lê o livro, você vai se aprofundar mais. É muito mais profundo do que o filme, tá? Então, eu recomendo, tá? É bem legal. Eu tenho O Cemitério Maldito também. O cemitério. É o cemitério. Na verdade, Maldito é aqui. É o cemitério, ó. Esse aqui também é bem interessante. Eu li há muito tempo esse livro. Os dois livros são livros bem antigos. São livros que eu tenho há muito tempo, que eu já li, tá? É isso, gente. Bom, gente. Hoje eu fiz, né? O programa na esteira. Já falei um monte de coisa. E eu acho muito curioso. Hoje, conversando, né? Uma pessoa. Tem uma pessoa que acompanha meu canal. E fala comigo no Instagram. E ele virou e falou uma coisa interessante pra mim, que eu fiquei pensando, né? Porque isso é o feedback. É o feedback do programa que eu faço, tá? Ele falou assim, nossa, Priscila. Você fica falando disso, né? Dos dojos, daqueles caras. E parece que você tá sofrendo, né? Você tá... Não. Não tô sofrendo. Eu não tô sofrendo. Eu tô contando histórias da Priscila do passado. Eu não sofro. Não tô sofrendo mais por isso. Na verdade, eu nunca sofri. Tá? Assim, eu tô super bem. Mas, assim, esse canal é um canal de histórias. Eu tenho que contar histórias. Eu não tenho culpa de que eu só tive histórias ruins nos dojos. Eu não tenho culpa. Se eu tivesse alguma história boa, eu contaria. Mas, assim, no Aikido foi muito ruim. Mas eu senti dor, não. Não sinto dor. Eu tô me sentindo muito bem fora, né? Agora, sim, eu tô bem. Na verdade, era ruim quando eu estava lá, tá? Quando eu estava, sim, nos dojos de Aikido, sim. Eu tive um certo sofrimento com aquelas pessoas. Mas, agora, eu tô fora. Tô super bem. Eu me sinto muito bem. Tá bem resolvido. Eu falei pra ele o seguinte. Eu falei, eu acho que você tá projetando em mim. Você tá projetando as suas dores em mim, tá? Porque, assim, eu tô contando histórias do passado. Não são histórias. Não fazem mais parte da minha vida hoje, né? Eu não sinto dor nenhuma. Óbvio que eu não perdoei os senseis que me tiraram. Claro que não, né? Nem dá. Mas, assim, foi um alívio eles terem me tirado. Tô muito melhor fora, né? Eu senti a dor quando eu tava lá, tá? Na verdade, eu realmente era muito infeliz quando eu estava nos dojos de Aikido. Agora eu tô fora, né? Então, tô super bem, entendeu? Assim, eu já superei. Esse canal é um canal de história, gente. Eu não tô sofrendo. Eu me divirto contando essas histórias. Eu me divirto às custas desses caras. Entendeu? É o mínimo. Eu tinha que ter alguma casquinha, né? De ter aguentado eles, né? Eu me divirto falando desses caras. Esses caras são tranqueiras, né? Esse pessoal do Aikido, sensei, eles estão em um bando de tranqueiras. Eles não fazem parte da minha vida, tá? E eu cortei relacionamento com a última pessoa que eu tinha, da Makoto, que eu tinha contato. Aí sim, eu acho que quando eu me comunicava com ele, eu me sentia mal mesmo. Ele é tóxico. Porque ele traz, né? Aquela coisa da Makoto, do sensei Rick, sal bem grosso. Ele traz aquilo, né? E quando ele traz, óbvio que a Priscila do passado aparece. Então, assim, o que eu sou hoje, não tem a ver com o passado. Quem sofreu foi a Priscila do passado, que tava no Dojo de Aikido. Eu não tô no Dojo de Aikido. Mas eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Inclusive, tá difícil eu voltar pra arte marcial. Porque eu tô tão bem fora, que assim, tá muito difícil eu voltar, sabe? Realmente, eu tô com uma certa resistência, né? É que é o seguinte, quando as pessoas projetam coisas em mim, né? Como eu faço um canal, então a pessoa projeta em mim. Primeiro, ele é homem. Segundo, ele é machista, tá? Esse cara é machista. E ele tá projetando coisas em mim. Então, assim, né? Ele é ele, eu sou eu, né? Então, assim, que eu conto as histórias, não. Eu não sinto dor nenhuma. Eu tô muito bem. Tô muito bem. Muito bem. Fora dos... Agora, sim, eu tô muito bem, né? Eu sou eu mesma, eu tô me sentindo muito melhor. Porque, realmente, eu estava mal quando eu estava lá. No Dojo de Aikido. Eu não tô mais. Eu tô há três anos fora do Dojo de Aikido. Ainda bem. Tô muito bem. Tô muito bem. Eu, na verdade, tenho até que agradecer os senseis que me tiraram dos Dojos. Porque era uma tranqueira, né? Aqueles Dojos, eles eram umas tranqueiras. Eles não sabem nada de Aikido. Então, é isso. Esse canal aqui, gente, é pra contar história. Eu tô contando histórias do passado. Faz três anos que isso aconteceu. Três, quatro anos. Eu já superei. Entendeu? Já passou. Mas a gente conta a história? A gente conta a história, né? Senão, a gente vai ficar fazendo o quê nesse canal? Eu não tenho culpa, né? Eu tenho histórias só, histórias ruins pra contar, né? Do Aikido, um bando de homem machista, tudo mal resolvido, mal amado, né? E aí... E traíras, né? Bom, gente, hoje eu vou contar uma história divertida. Eu vou contar o dia que o sensei boto. Que é o seguinte. Eu comecei... Uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é legal ter amizade com o sensei, tá? Não é legal. Assim, eu acho que... Sensei é sensei, tá? Você tem que manter um distanciamento do sensei. Sensei não pode ser seu amigo, tá? Não tem nada a ver se ter amizade com o sensei. Sensei é sensei. Amigo é amigo, entendeu? Então, eu acho... Eu não aconselho, não, tá? Se você faz arte marcial, eu acho que dá muita confusão. Você ter amizade com o sensei. É que no caso do sensei boto, o sensei boto, ele era meu colega de treino. Ele era a boto-san. Gente, eu tô contando essa história, aconteceu há quatro anos atrás, tá? Eu não tenho sofrimento nenhum quando eu conto isso. Tanto é que eu tô contando pra vocês com muita tranquilidade. Se eu tivesse sofrimento, eu nem conseguiria contar a história. Entendeu? Se você conta, é porque você já tá numa boa, né? É isso. Entendeu? Então, assim, não projetem coisas em mim, tá? É a Priscila do passado que tá contando as histórias. Eu tô muito bem, eu tô ótima. Tô na melhor fase da minha vida, inclusive, tá? Então, eu me lembro, né? Que assim, aí é que tá. O problema é assim, o sensei boto, ele era dois em um, tá? Ele era sensei, né? Sensei boto e ele era um colega de treino. E aí, ele sempre teve uma certa proximidade comigo. O sensei boto já conversava, mas assim, meio à distância, tá? É porque o sensei boto não tem nada a ver comigo, né? Com a Priscila do passado, tá? E nem comigo. Ele tem valores muito diferentes, ele é muito machista, né? Inclusive, ele acompanhava o canal e deve acompanhar o meu blog, tá? Acho bom. Assim ele fica sabendo o que eu penso dele. Muito bom. Então, é... Mas como ele era solteiro, né? Novo, tal. A gente tinha algumas coisas em comum, né? Eu, o sensei boto, a gente sempre teve algumas coisas em comum. Um modo de vida, né? Solteiro, gosta de bicho, não quer casar. Assim, a gente tem coisas em comum. Eu, o sensei boto, tá? Então, houve uma proximidade, né? E ele começou a me dar carona. O sensei boto começou a me dar carona, tá? Depois que ele descobriu que eu era solteira. Eu não sei por quê, mas tudo bem, né? Ele começou a me dar carona, tá? E eu pegava carona, porque eu achava divertido, né? No começo eu achava bem legal. Eu gostava, dava risada. Aquele teste de catalão, aquelas bomboseiras que ele falava. Negócio de exército. Era tudo engraçado, tá? Pra mim, assim. Eu achava muito engraçado aquelas coisas, né? Mas eu percebia que ele era, né? Um cara, assim, nada a ver, né? Totalmente de outro mundo, né? Totalmente de outro mundo. E aí, teve um dia, né? No meio dessas caronas todas, teve um dia que ele virou pra mim e falou assim... Eu já contei essa história aqui, tá, gente? Tô contando de novo, porque, assim, cada vez que a gente conta a mesma história, muda um pouco, tá? Você vai sempre colocando coisas novas na história, tá? Porque a tua visão muda. Aí, teve um domingo, né? Um domingo que eu fui pra aula e tal. Aí, o Ceci e o Boto falou, Priscila, você vai comigo hoje, né? Porque ele falava assim, entendeu? Era já uma afirmativa. Não era uma pergunta, né? Era uma afirmativa. Mas eu ia porque eu queria, né? Eu não era obrigada a ir. Eu ia porque eu queria. Naquele momento, ainda, eu tava animada. Gostava de conversar com ele, né? Eu não tinha percebido a toxicidade dele ainda, tá? Eu fui percebendo isso no final. No final, quando foi, né? Quando foi chegando no final, eu fui entendendo quem era ele e percebendo a toxicidade dele, tá? Mas, quando você tá no Dojo de Aikido... O Dojo de Aikido é muito tóxico, tá? Quando você tá no Dojo de Aikido, você tá tóxica. Você não consegue perceber a tua toxicidade. E nem as pessoas que são tóxicas, tá? Porque você tá na toxicidade, né? É bem tóxico o Dojo de Aikido. Ele tem uma energia muito ruim. As pessoas têm uma energia bem ruim, tá? Ainda mais nos Dojos em que eu estive. As pessoas tinham uma energia muito ruim, muito pesada mesmo. É um alívio não estar lá mais. É um alívio. Vocês nem imaginam como é, tá? Então, quando eu estava lá, sim, né? Eu era uma pessoa muito infeliz e eu não percebia isso. Eu achava que... Sei lá. Era uma questão de... Ah, não. Eu tinha que aguentar. Não é que eu tinha que aguentar. Não era tão insuportável assim, né? Porque eu queria a persona social. Mas eu não percebia a toxicidade desses lugares assim, né? Hoje é muito claro pra mim a toxicidade desses lugares. E não é o lugar. As pessoas que são tóxicas, tá? As pessoas fazem o lugar ser tóxico, tá bom? É isso, na verdade. E aí, nesse dia... E eu já estava começando a não querer mais pegar carona com o CC Boto. Eu acho que eu já estava percebendo que o CC Boto era um engodo. Era uma fraude, tá? Ele era uma fraude. Eu estava percebendo já que ele era tóxico, tá? Porque chegou um momento que ficou insustentável. Eu não conseguia pegar carona com ele de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Eu fugia, tá? Eu dava perdido nele, né? Ele me deu perdido. No ano novo eu dei perdido vários perdidos nele, né? Nas caronas, tá? A Priscila do passado, tá? Não fui eu. Então, eu... Nesse dia ele inventou. Ó, Priscila, hoje você vai comigo? Só que nós vamos no supermercado. Eu falei, ih, meu Deus do céu. Quando ele falou isso, eu falei, gente, acho que eu vou inventar alguma coisa pra não pegar carona e não ter que ir no supermercado. Porque eu não gosto de ir ao supermercado, tá? Eu não gosto. Pra mim, assim, é uma tortura ir no supermercado, tá? Ele parece que gosta, né? Então, aí ele virou e falou, então, olha, só que a gente vai ter que passar no supermercado. Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou inventar alguma desculpa, né? Vou falar que eu vou na casa de uma tia, entendeu? Só pra não pegar carona. Mas aí foi passando, passando o tempo. Eu falei, tá bom, vai, eu vou. Fui com ele. Assim, o sensei boto, ele era a coisa mais curiosa, mais estranha que eu já vi na minha vida, assim. Ele era de um jeito no dojo, calmo, tranquilo. Que era aquele sensei boto que eu gostava, tá? Aquele homem calmo, tranquilo, sossegado. Mas quando ele saía do dojo, porque aquela era a persona social dele, né? Quando ele saía do dojo, ele ficava oposto. Falava, não parava de falar. Uma pessoa agitada, assim, sabe? Ele não conseguia se concentrar em nada, sabe? Uma pessoa, assim, insuportável, assim, de você conviver, tá? Não tinha troca com ele, só ele falava. Ele ficava duas horas falando. E, assim, estranho, sabe? Realmente muito estranho, né? Eu comecei a estranhar ele, tá? Eu, porque o sensei boto do dojo, que eu achava legal, né? Mas calmo, tranquilo, conversava. O outro sensei, o outro boto, que era ele mesmo, agitado, não parava em nada. Falava de uma coisa, não terminava, falava de outra, assim. Você não conseguia desenvolver nenhum tipo de diálogo com ele, assim, né? Você não consegue desenvolver diálogo com o boto-san, tá? Ele não para em nada. Ele não se concentra em nada, tá? Ele não reflete sobre as coisas, né? Ele, eu acho que ele tem medo de refletir, de analisar as coisas, assim, sabe? De se aprofundar. Ele é muito superficial, tá? É isso. O boto-san é um homem superficial. Ele é muito superficial. Ele não se aprofunda em nada, absolutamente nada. Ele é irritado, assim, sabe? Aquela pessoa, assim, muito agitada. Eu ficava muito cansada, até, assim, né? De pegar carona com ele, ficar ouvindo ele falar, sem parar. E ele estava assim, né? Quando ele entrou no supermercado, eu fiquei, eu a estranhei, assim. Falei, mas quem é esse cara? Falei, assim, quem é esse cara que pegou o corpo do sensei boto? Porque mudou muito, né? Uma coisa muito louca, né? Como as pessoas criam pessoas sociais muito diferentes delas e aí você tem um choque quando você conhece, né? A pessoa de verdade. A pessoa mesmo, né? Eu fiquei meio impressionada, assim, né? Com ele. Ele era agitado, ele falava alto, ele chamava atenção de todo mundo, sabe? No supermercado. Eu comecei a ficar com um pouco de vergonha, assim, né? De estar com ele, assim. Porque ele chamava atenção, ele falava alto, né? Ele era escandaloso. Aí ele ficava olhando pras mulheres, né? Uma coisa bem, que eu achei muito chata, muito incômoda, né? Assim, desagradável, tá? Tanto é que eu deixei ele na mesma frente, né? Quando eu comecei a ver que ele estava com um comportamento meio estranho, eu falei, não, faz de conta que eu não conheço ele, tá? Deixei ele na minha frente. Ele fica olhando ele ir, né? Então, ali era ele. Ali era o Sensei Boto. Era o Sensei Boto, não. Era o Boto-san, o ser humano, né? O homem Boto-san é aquele. É aquele, né? Que estava no supermercado. Não é o do dojo. É muito interessante você ver, né? Analisar as pessoas sociais, como as pessoas criam, né? Uma pessoa social, é igual eu, né? Igual eu também. Eu também sou totalmente diferente da minha pessoa social, né? E aí, eu me lembro, mas era uma coisa engraçada. O Sensei Boto é muito engraçado, tá? O Boto-san. Ele é muito engraçado, tá? Assim, tem umas coisas hilárias, né? Aí, ele pegava o arroz, ele jogava o arroz no carrinho. Aquele arroz pesado. Falei, nossa, assim, ele não punha no carrinho, ele jogava, assim, sabe? Uma coisa muito estranha, tá? Eu só fiquei olhando. Eu só olhando para o Sensei Boto-san fazendo aquelas coisas, né? E eu parecia uma criança, assim, né? Uma criança no corpo de um homem de 40, tá? Aí, ele pegou, ele conversava com todo mundo. Todo mundo ele conversava, assim, né? E falando alto, fazendo aquele movimento alto, aqueles movimentos grandes, né? Porque ele é, assim, ele é expansivo, tá? Ele é um homem expansivo. Aí, a gente chegou, aí, ele tem... Aí, na parte do café, foi muito engraçada, tá? É porque é o seguinte, o homem, ele gosta de se mostrar maior, tá? Maior, sabe? Grandão, tá? Mesmo que ele seja grande, ele quer se mostrar maior para a mulher, tá? Então, ele estava tentando ganhar a minha admiração, tá? O Sensei Boto. O Sensei Boto estava tentando ganhar o Boto-san. Tentando ganhar a minha admiração, né? Então, quando chegou na parte do café, ele foi pegar o café extra forte. Eu falei, nossa, você vai tomar... Você toma o café extra forte? Ele, ai, eu tomo na minha casa, todo mundo toma. Eu falei, nossa, se eu tomar esse café, eu não durmo nunca mais na minha vida, né? Porque eu tenho insônia. Eu não tomo café. Eu não tomo café, né? Eu tomo só caputino. Café eu não tomo de jeito nenhum. Eu não gosto de café. Então, aí, ele falou assim. Aí, ele levantou, assim, o peitão, assim, sabe? Sensei Boto. Já grande. Ele já é grande, né? Ele levantou, assim. Ai, na minha casa, todo mundo toma café extra forte. O tio durma a noite inteira, assim, né? Porque ele queria, né? Mostrar que ele era mais que eu. Porque ele tomava café extra forte, sabe? São coisinhas assim, entendeu? Que você vai entendendo um pouco a personalidade desse homem, tá? Ele é bem competitivo, o Sensei Boto. O Sensei Boto, ele compete com qualquer mulher. Se uma mulher começar... É por isso que ele se relaciona com mulheres fracas, que não vão competir com ele, tá? Porque se ele estiver com uma mulher forte, ele começa a competir. Por pequenas coisas bobas, tá? Ele vai tentando competir. Ele quer mostrar pra essa mulher que ele é melhor. Que ele é melhor, entendeu? Então, assim, é tipo assim. Ah, não. Você toma café? Eu tomo café extra forte. Você não toma, entendeu? Você é fraca. É tipo assim. Mais ou menos foi isso que ele estava querendo dizer, né? Então, eu achei engraçado, né? A postura dele. Ele estufou o peito, assim, né? Ficou estufadão, ficou grandão, assim. E ele olhava pra mim. Ele é grande, né? E eu pequena. Aí eu fiquei só olhando, tá? Não falei nada. Deixei ele. Deixei ele egóico e narcisista, né? Bem narcisista. Ele é bem narcisista. Eu nunca vi uma pessoa tão narcisista como o Boto Sam. Foi a pessoa mais narcisista que eu vi na minha vida. Nunca vi. Impossível ele gostar de alguém. Impossível. Ele só tem olhos pra ele mesmo, né? E não tem troca, né? Você conversa, é um monólogo. Tá? Só ele fala. Ele não deixa você falar. Tá? E assim, eu também não queria competir. Se eu quisesse falar, eu falaria, entendeu? Eu não me submeti a ele. Não é isso. É porque, assim, não tem como falar com uma pessoa assim. Ele não desenvolve nenhum tipo de assunto. Não tem assunto. Não dá pra conversar. Aliás, não tem diálogo, né? Com ele. Porque ele não para em assunto nenhum. Aí, finalmente, teve uma hora, né? Depois que terminou as compras, ele falou, Priscila, eu vou comer um lanche. O que é que você quer? Aí, eu falei assim, eu quero um caputino pequeno. Aí, ele pegou, peguei, tomei e falei, bom, agora eu consegui conversar com ele, né? Mas nem assim eu não conseguia. Porque ele não tem, ele não tem, ele não para, ele não para em nada, né? Nem assunto, ele não para em lugar. Logo, ele já levantou, já queria ir embora. Uma coisa assim, sabe? Realmente, é uma pessoa assim que não consegue parar. Ele não consegue olhar pra ele mesmo. Ele não consegue refletir sobre ele. Ele não consegue refletir sobre as coisas. Ele não se aprofunda. Ele é bem superficial. Aí, foi muito engraçado, né? Porque quando a gente estava saindo, tinha uns doces, assim, né? Aí, eu estava olhando para os doces. É porque eu gosto de doce. Tinha uns confetes, umas coisas. Aí, ele falou, Priscila, pega um doce para você. Pega aí um doce que você quiser para você. Eu fiquei meio sem jeito, né? De pegar alguma coisa para ele ter que pagar, né? Aí, eu peguei um confete. Eu peguei um confete pequenininho. E eu estava tentando abrir, né? Toda delicada, né? Minha personal social toda delicada, tal. Ele pegou da minha mão, com aquele mãozão. Ele abriu o pacote e enfiou a mãozona em cima do confete. Porque ele é assim, né? Ele é um homem, assim, expansivo. Né? Expansivo. Ele não é, né? Calmo, tranquilo. E ele é muito superficial. O Boto é muito superficial. É como se ele tivesse medo de olhar para ele mesmo, tá? É mais ou menos isso. Ele é um homem que tem medo de olhar para ele mesmo, né? De se aprofundar nas coisas. Eu achei muito interessante essa experiência que eu tive com ele, assim, né? Porque no outro, você acaba se conhecendo melhor. Então, eu fui pegando coisas interessantes nele. Essa coisa dele falar, a maneira com que ele fala é a maneira com que ele vive. É muito interessante esse paralelo, né? Entre o jeito que você fala e o jeito que você vive, que você lida com as coisas. Nele é muito claro isso. Ele picota os assuntos, assim como ele picota os relacionamentos dele. Ele não termina nada, ele não começa nada. É tudo assim, sabe? É tudo sem começo, meio e fim. Então, foi muito interessante. Apesar de tudo, né? De eu ter passado, assim... A Priscila do passado ter passado uns maus bocados lá, né? Nesses dojos. Porque, assim, não teve nada de muito bom, tá? Com as pessoas, não. Com o Aikido, assim, teve bom, aprendi Aikido e tal. Mas, assim, não teve nada de bom com eles, né? Eram pessoas que não tem nada a ver comigo, né? Os pessoal desses dojos aí que eu estive. Eram pessoas, assim... Não dá, nem dá nem pra falar. Não tem nem o que falar deles, né? Eles não têm, né? Nível, bagagem, nada, né? Mas é interessante você estar num lugar, assim, muito diferente de você. Com pessoas bem diferentes de você. Porque você consegue se conhecer melhor. Então, vendo o Sensei Boto daquele jeito, eu consegui entender um pouquinho mais de mim. Eu consegui perceber que eu estou num patamar diferente dele, né? Um patamar mais elevado, tá? Então, assim, a maturidade dele. E eu consegui entender um pouquinho também de mim, tá? Por que eu estava próxima de um homem que não tem nada a ver comigo, né? O Sensei Boto não tem nada a ver comigo, né? Porque a gente projeta. A gente projeta pessoas que a gente queria que a outra pessoa fosse, tá? Na verdade, eu projetei. E a gente projeta mesmo, né? Então, é isso, gente. Eu contei, tu contei essa história mais pra reflexão, né? Pra gente tentar se divertir um pouquinho, né? Porque eu me divirto bastante às costas desses homens, tá? Eu dou muita risada, tá? E, gente, leiam, tá? O livro Iluminado do Stephen King é bem legal, tá? Se vocês encontrarem, leiam. O filme é muito legal, tá? O filme é muito interessante. É uma viagem pra dentro do personagem, né? Aquele personagem, assim, perturbado, tá? Ele é perturbado. Então, você não sabe o que é a realidade, o que é a imaginação dele, tá? Então, é bem legal o livro e o filme. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.